Música São mais de 4 mil substâncias tóxicas em um único cigarro, todas nocivas à saúde. Entre elas a pesticida, substância usada para matar pragas e a nicotina, que causa dependência no fumante. Entre as doenças causadas pelo tabagismo estão o câncer e problemas cardiovasculares. O câncer de pulmão é o mais comum. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam que o tabagismo é diretamente responsável por 30% das mortes por câncer em geral e 90% das mortes por câncer de pulmão. Essa pneumologista explica que nem todo fumante terá câncer, mas as chances dele contrair a doença são bem maiores do que a de um não fumante. Cerca de 90% das pessoas portadoras de câncer de pulmão são fumantes ou foram fumantes, então se expuseram aos riscos do tabagismo. Ela explica como as substâncias do cigarro agem nos pulmões. A exposição prolongada a essas substâncias, junto a fatores genéticos, fatores dietéticos, aumentam o risco de essa pessoa desenvolver o câncer de pulmão. Para a saúde do coração, o tabagismo também é um verdadeiro vilão. O hábito de fumar, unido ao sedentarismo, é um dos responsáveis pelo alto número de infartes, 25% das ocorrências. Essa cardiologista explica que, com o tempo, o sangue da pessoa que fuma vai ficando mais grosso, causando entupimento das veias. É quando ocorre um infarte. Uma ilustração de como seria a artéria de uma pessoa normal e a artéria que ficaria de um fumante já obstruída, não só por placa ateromatosa, mas por um coágulo. Porque como o sangue fica mais espesso, mais grosso, forma-se um coágulo de sangue e que termina por obstruir a coronária. Então, esse é um exemplo figurativo do que acontece na coronária de um paciente que fuma e que é acometido por um infarto. Dados revelam que 20% dos fumantes que já sofreram um infarte voltam a fumar, um risco ainda maior. Essas pessoas que infartam e que permanecem no hábito de fumar, acontece um aumento na prevalência de reinfarto, ou seja, ela via ser acometida por um outro infarto, de se internar por conta desse problema. Devia ter que ser submetida a uma cirurgia cardíaca, a uma angioplastia para desobstruir as artérias. Então, é importante que você que venha ser acometido por um infarto e que era fumante, deixe esse hábito, porque o seu risco de via ter outro infarto vai diminuir com essa atitude associada, claro, a mudança de estilo de vida em termos de alimentação, de atividade física e o uso correto de suas medicações. E o governo está de olho nos números. É que quanto mais fumantes, mais gastos para a saúde pública. Para tentar inibir a venda do produto, esse mês os impostos do cigarro aumentarão e será estabelecido o preço mínimo para o maço. Fumar não é barato. O hábito de fumar, além de fazer mal à saúde, também acaba pesando no orçamento. Para se ter uma ideia, se o fumante guardasse o dinheiro que ele gasta todos os dias com a carteira de cigarro, em 20 anos ele conseguiria comprar um carro novo.